Oi, você recebeu o recado que eu ia chegar tarde? Fiquei preocupado com você, Silvia. Você não estava no lugar nenhum. Onde é que você andava? Eu fui dar uma volta por aí, esfriar minha cabeça que essa história da Júlia já está me deixando a ponto de fazer uma loucura. A Júlia saiu de casa, Silvia. Como assim saiu de casa? Saiu. A gente teve uma discussão e ela saiu. Murilo, você mandou a Júlia embora, é isso? Não, não mandei a Júlia embora, Silvia. Eu só mostrei pra ela que a porta da rua tá aberta. Só isso. Como é que é? Foi embora pra onde, Murilo? Não sei, Silvia. Ela não falou. Silvia, olha só. Ah, Murilo, será que você não entende, Murilo? Será que você não entende? É minha filha! Não dá pra entender? Ah, não tem idade de sair por aí, assim, sozinha? Como assim? A Silvia, ela já vivia por aí, sozinha. Não é? Você sabe disso. Por que você não me esperou, Murilo? Por que você não me esperou que eu contornava essa situação? Não, você não tem nenhum controle mais sobre essa menina, nenhum domínio mais sobre ela, Silvia. Não tem. Você tá aí desesperada, fica imaginando as situações que ela pode se meter. Agora vai ser bem pior, né? Eu não acho que vai ser pior. É claro que vai. Pelo menos ela tava aqui, eu tava sabendo o que tava acontecendo, agora nem isso, né? Não, mas você tá sabendo o que que você tá sabendo? A mesma coisa que você sabia antes, não é? Que ela tá com aquele imaginalzinho. É isso que você tá sabendo. E o medo que você tá sentindo é o mesmo medo que você sentia antes, que ela passe a roubar com essa turma. Murilo, para, tá? Para, por favor. Ué, mas não é disso que você tem medo? Por que você não pode ouvir isso de mim, então? Eu durmo só hoje na sua casa, tá? Amanhã eu vejo, amanhã... amanhã eu me viro. Falou. Vai ser por pouco tempo também. Se é esse dinheiro do sequestro, eu arranjo minha vida toda. Você não acha que vai dar muito na cara você chegar esponjando o dinheiro? O dinheiro é meu. Ah, eu sempre tive dinheiro. Vai dar na vista eu ficar andando assim, do jeito que eu tô andando, ficar vivendo sem nada. Bom ver o que que o Beca acha disso. Eu sei o que eu faço. Meu filho, vai, vai, vai pra cima, vai dormir, vai. Já tá tarde. Toma o seu remédio, Tarso. Eu não quero remédio. Toma remédio. Eu não quero. Eu só quero sair. Só isso. Sair pra onde? Nessa hora, meu filho? Rua, tô sufocado aqui, mãe. Tô muito sufocado aqui, muito. Chama o médico. Não, chama, não. Eu não quero o médico. Não, eu vou chamar sim, tá sim. Eu quero ir pra rua. Não, não, não. Não, não. Tá aqui, só pra mamãe dar, Tarso. Não, não, não. Eu tô com remédio. Eu não quero remédio. Eu não quero remédio. Eu não quero remédio. Não faz isso. Eu não quero pra rua. Peraí, meu filho. Você vai pra rua. Abre-se aqui, pai. Abre-se aqui, mãe. Eu não quero ir pra rua. Eu não vou abrir. Eu vou abrir. Abre aqui, eu sou o meu filho. Eu abri. Eu quero ir pra rua. Eu quero ir pra rua. Não, não deixa. Não pode sair desse estado. Pensa de Deus, filho. Ah, senão quem acaba ficando doido sou eu Vai pra rua Ele não pode ser desistado, amigo Ele não pode, ele pode ser atropelado Não, não aguento mais Se acontecer alguma coisa com ele, é culpa tua Nós não temos o controle de tudo, Melissa Se acontecer alguma coisa com meu filho, eu não vou te perdoar nunca Você quer o quê? O que você quer? Quer manter o seu filho aqui dentro de casa? Trancar fiado como se estivesse dentro de uma jaula? Quebrando o quarto, quebrando o cunzinho, quebrando a sala, quebrando a casa inteira? É isso que você quer? Você quer que ele fique bom? Você quer que isso seja um pesadelo? Que a gente acorde, que ele acorde? Isso não é um pesadelo, Melissa Nós não vamos acordar Isso que o Tarso sempre foi pra você Um boneco, um troféu Você nunca olhou pra pessoa dele de verdade, Melissa? Você nunca enxerrou o Tarso de verdade? Cala essa sua boca! Então como é que ele tá aí? Esquizofênico? E você faz conta que não vê? Cala essa sua boca! Esquizofênico, Melissa Esquizofênico! Cala a boca! Dona Melissa O que é, Sheila? Quer que eu vá com a senhora? Não Eu tenho que ir sozinha Mas eu vou, Dona Melissa, sem provar Já disse que não, Sheila Você não entendeu? Sof, 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 sof Tem que ir sozinha Pronto Alô? Não, não chegou ainda Tá Vou pra Tonya, Silvia Ô, Silvia Ah, me deixa, Manila, tá? Deixe Tchau.